Hoje vai ser um bom dia Que dá na boquinha Pensei que ia dar na boquinha Sempre aqui Ele adora o café, ele é igual a mãe Bora papai, quero a frutinha Quando a gente sai na correria Aproveita o tempo aqui no carro Uma make basiquinha, make nada E deixando bem claro Que a gente tá dirigindo É o senhor lá, não eu É o motorista É isso, a gente dá um jeitinho Alain daqui a pouco vai saber os passos a passo todinho De tanto que ele vai ver Tô aprendendo Sei que existe até fóreo fake, né? Fóreo, não é isso? É Fóreo fake Tanto eu escuto falar Esse tal de fóreo fake aí É fake ou não é? Sei lá, deixa eu pegar aqui Bom dia Eu acho que é fake Meu Deus Pede a nota fiscal Se tiver nota fiscal não é fake Sei lá Tem algumas formas de você saber Mas funciona? Funciona Ah então, isso que é interessante Não é fake Que é forever É Sem nome Deve ter uma marca Só que é diferente daqui É igual gilete Gilete é Todo mundo fala gilete Mas na verdade não é É lâmina de barbear Presto barba E tem várias Iguais Tem várias marcas Só que aí você compra gilete Vai lá Poderia falar Me dá uma gilete fake Não é gilete Mas é um presto barba Gente, pior que Parabéns pela teoria Veio fresquinho assim Veio e desceu Nem tenho a menor ideia Mas é uma comparação Mais ou menos Eu sei Eu sei Eu sei Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Cadê? Cadê a bola? Cadê a bola? Vai, filho, vai! Dei uma passada bem rápida na Sephora Fui lá ver as novidades Principalmente quanto ao lançamento das mates da Mari Maria Fiz uma enquete ontem no Insta E muitas de vocês pediram pra fazer resenha dessa base Então já aproveitando que eu tava lá por perto Já comprei A embalagem dela é linda A base tá custando R$55 Achei a embalagem bem bonita Eu trouxe a cor nude Que foi o tom assim Dentre as cores que eu testei Que se adaptou melhor no meu tom Eu já vou testar agora Vou fazer uma maquiagem pra sair do compromisso E já vou colocar ela em teste E mostro pra vocês Ela é base corretivo Então eu vou usar na pele todinha Nem ia comprar, gente Mas eu trouxe o batom também da Mari Maria Essa aqui é a cor Ash É um tom de nude E o batom foi R$29 Por estar vendendo na Sephora Eu imaginei que fosse um pouco mais caro Confesso que fiquei surpresa Tô super atrasada Vou começar a me maquiar aqui E vou trazer vocês pra conferir o passo a passo Para a segunda make do dia Tomei banho, lavei esse cabelo Ficava pesado, oleoso E já comecei aplicando novamente Protetor solar da Nivea Toque seco Eu nessa make Eu até ia aplicar primer Mas eu esqueci Então fui direto já pra base corretivo da Mari Maria Como eu disse pra vocês Essa aqui é a cor nude O seu aplicador é tipo de gloss Bem interessante Aí espalhei todas as áreas do rosto Com a esponjinha da Intense de Boticário Tirei a toalha que estava atrapalhando um bocado E voltei com ele como corretivo Apliquei nas áreas que normalmente aplico corretivo E espalhei novamente com a esponjinha Espalhou rápido Gostei da cobertura inicialmente Não é tão pesada E depois eu selei o corretivo Iluminei aquelas áreas como o bake Utilizando pó banana da Diversa Na sobrancelha Eu fiz o preenchimento com a Precisely My Brow da Benefit Contorno utilizei esse pózinho bronze Que é o Brow Sugar da Bruna Tavares É um bronze que eu adoro Aproveitei pra utilizá-lo também nos olhos Com esse pincelzinho que vocês sabem que eu adoro Super dá correria Ele dá aquela esfumada É um pincelzinho da Ruby Rose Vim com essa peitinha de blush Universo Glamour da Louis Anse E apliquei na área do blush E esfumei por cima do marronzinho Também na área dos olhos O mesmo pincelzinho Só pra dar um toque meio rosê Gente, na correria eu faço isso Aproveito que tá no rosto Nos olhos e dá certo Peguei as mesmas sombras Mesmas cores E apliquei rente a raiz dos cílios inferiores E aproveitei pra testar essa canetinha Da marca Vegas É só traço Caneta delineadora Mas eu fiz um delineado bem simples Máscara pra cílios Apliquei a volume extremo Make video boticário Muitas camadas Pra dar aquela evidenciada Iluminador Apliquei o pó iluminador HD Glow Da Ricoche Dei uma esfumada Ele tem um glow bem cintilante Bonito E nos lábios Apliquei o batomzinho novo Também da Mari Maria Esse tomzinho de nude E na minha opinião Ficou tudo nude É assim Não tem erro Sequei o cabelo Com a escova secadora da Quanta Que além de secar Dá uma alinhada E esse é o resultado final Esse negócio no meu nariz Gente, é só Começa só e fica assim Mas espero que vocês tenham gostado Depois me contem aí O que vocês acharam Muito deflash essa menina Gente, meu Deus do céu E vocês não vêm reparar minha roupa não Que eu repito mesmo Vocês já viram essa buzinha por aqui Se arrumem comigo no meu aniversário Mas é isso aí E botei a sandália preta Calça jeans como sempre Bolsa preta Cerquei o cabelo correndo Maquiagem E é isso aí Correi pra ver se dá tempo E o vídeo tá aqui só olhando a mamãe Gostosinho Gostosinho Mamãe já vem, tá? Mamãe já vem Cê sabe Cê sabe, né? Esse foi o primeiro teste da base Mas vai ter resenha pra vocês É porque como eu já comprei hoje Já botei pra testar Pra ver como que ia ser Por enquanto Já deu tempo dela secar Eu acho que foi o tom perfeito Pro meu tom de pele E usei como corretivo também No decorrer do dia Vou mostrando pra vocês a performance E depois a resenha completa Se eu gosto agora Se eu gosto agora Hoje eu não preparei o jantar Porque eu não tinha a menor condição A gente comprou Pedimos macarrãozinho do espoleto Pedimos não Comprei, pedi pra viagem E esse daqui é penne com... Eita, embaçou Quando a gente come lá Parece que vem pouco E trazendo pra casa Deu pra dois pratos Olha o da Lani, ó Ainda tem o meu Que eu achei que não ia dar Isso aqui é um só É Deu pra dividir pros dois, ó Ainda veio a torradinha E vou dizer que tá aqui Como sempre Querendo salvar pelinha, né Querendo salvar pelinha A cara dele Bom de pedir pra viagem Que vem nesse potinho aqui, ó Aí dá pra colecionar Dá pra botar comida A congelar Eu sempre guardo ele Colecionar O quê? Guardar um negocinho aí na geladeira Ah, colecionar A mesma coisa Esse aqui é a porção que eu pedi pra mim Qual o nome que você chama? Esse rechadinho aqui? Ravioli Ravioli Eu ainda estou maquiada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como que eu estou Até que a base resistiu, né? Só o batom que foi pro belelhão Agora são o quê? Nove e pouca Nove e pouca da noite Não vai ter resenha nessa parte Hoje foi só um pré, assim Pra ver como que ia atuar Gente, finalmente Sosseguei meu facho Maquiagem de hoje Tá assim Tá boa, né? Pelo tempo que eu fiquei Na rua Lembrando que não é resenha, tá, gente? É a primeira aplicação Primeiro teste Saiu mais nessa parte aqui do nariz Dona T Onde geralmente já sai base na minha pele Eu achei que ficou sequinha na minha pele, tá, gente? Assim, a temperatura Hoje fez um solzinho Não tava muito quente E me surpreendi, sabe por quê? Pela Mari Maria gostar de rebocão E sempre falar de rebocão Eu fiquei até com receio Falei, caraca, a base vai ser super pesadona E não Tem uma cobertura boa Mas não é aquela desconfortável Tanto é que eu resolvi testar logo hoje Comprei, já apliquei Pra ver como que eu ia sentir Esse produto na minha pele Ah, no geral Sim, primeiras impressões Até que atua legal E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Nesse dia super alvoroçado Com muita maquiagem Vídeo também de primeiras impressões Com novidade Foi o vídeo que eu tentei trazer Vocês mais próximas Num dia, assim, de correria E se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal Deixa aqui seus comentários Quer que eu traga logo Resenha da base Mais detalhes Filmando, mostrando Deixa aqui que eu vou amar saber E trazer sem dúvida pra vocês Beijo, fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau